E aí, mano? Beleza? A Deni aqui trazendo mais vídeos do canal O que tá acontecendo aqui, véi? Por que que eu tô jogando Minecraft, né? Já, já, controlo vocês direito Deixa eu só pegar esses negócios aqui Porque eu tô precisando, mano Deixa eu só plantar aqui de novo Porque eu tenho que plantar, né? Tem que... Tem que plantar pra colher, tá ligado? Nada a ver, mano Nada a ver Se eu espero esses bagulho que crescer também, mano Eu acho que vai dar, né, véi? Acho que vai dar nenhum B.O. aqui, não Acho que eles vão crescer pra cá e outro pra cá, né? Eu acho Eu vou arrumar também umas farinhas de osso, véi Porque... Cês tá ligado que os bagulho aqui tem toda uma física É um bagulho complexo, difícil Então, rapaziada Já, já, eu explico pra vocês o que aconteceu Porque eu tava gravando, assim, Free Fire, véi E eu acho que eu vou tá gravando muito Free Fire, véi Ou Free Fire, não Caralho, Minecraft, véi ManoCraft Vou explicar porque eu não vou gravar mais Free Fire esses tempos, véi Talvez eu faça uns gameplay assim, né, véi Rápida, não sei Talvez eu volto a jogar Minecraft com mais frequência Pode ser que eu drope de vez em quando o vídeo no Free Fire, hein Então, rapaziada É bem complicado Eu já vou explicar pra vocês Se eu só sair daqui Eu acho que tá de noite, véi Pera aí Mas é só 10 minutos de vídeo E dar uma explicação pra vocês Porque o Minecraft não é Free Fire, né, véi Bom, mas então, rapaziada Eu vou explicar aqui Por que eu vou parar de gravar Free Fire com frequência Ou talvez, tipo, pare bem uns tempão, tá ligado De gravar Free Fire Rapaziada, como vocês tão ligado O Free Fire atualizou Acho que isso aí não é segredo pra ninguém Acho que atualizou pra todo mundo Não tem como atualizar pra outros, não Mas então, rapaziada Eu não gostei nada da nova atualização, véi Tá muito lagado, véi Enfim, tá quase... Tá injogável, véi Pra mim Eu já era ruim Agora piorou, véi O negócio tá feio, véi Pro meu lado Porque eu sou muito noob Muito noob mesmo, véi E o jogo tá ficando muito apelão, véi E tá dando uns problemas aí com a internet Com o servidor dele, não sei Só sei que depois que meu Free Fire Que o Free Fire atualizou, véi A minha internet tá lagada, véi No Free Fire, tá ligado Tipo, não presta Tipo, ping sobe Não desce mais não, tá ligado E a internet tá ótima, véi Tipo, a internet é boa, véi Mas no Free Fire ela enguiça, sobe, tá ligado Eu não sei Não sei o que tá acontecendo, não, véi Não sei bem explicar o que tá acontecendo, véi Só sei que não tem como jogar, véi O aplicativo Free Fire O jogo Free Fire tá muito lagado, véi E é isso aí, véi Acho que eu vou fazer uns gameplay de Minecraft, véi Vai ser bem interessante Espero que tenha alguém aí que tenha o Minecraft instalado, véi Porque eu tô pensando em fazer uns tutoriais Tutoriais Caralho, véi Tutoriais Pronuncio horroroso Mas tudo bem, véi Uns tutoriais de Minecraft, véi Ensinando a fazer umas casinhas básicas Eu não tenho casa aqui ainda, véi Porque eu tô me concentrando em mineração, tá ligado Mineração, construção Tudo embaixo, tá ligado Vou tentar ficar bem full Com muitos poderes e tal Com encantamento sensacional, tá ligado Dá até aquela rimada sensacional também Então, rapaziada É isso aí, véi Tentar lançar uns vídeos de Minecraft E o Free Fire, véi Pode ser que eu continue gravando, véi De vez em quando, assim Mas não vai ser com tanta frequência, não, véi Vou logo avisando, mano Acho que tem Vocês já perceberam em alguns youtubers falando aí, véi Acho que tem Não só foi eu que não gostei, véi Até hoje Até hoje, aí Tipo, o Free Fire atualizou faz um tempinho, né, véi Não é tanto tempo assim Mas tem um tempinho, véi Até agora, véi Nunca achei ninguém que diz assim Eu adorei Ou então eu gostei da nova atualização Não tem ninguém que fala isso, véi Não sei você que tá assistindo aí Cada quem tem a sua opinião, né, véi Mas pra mim o Free Fire tá uma bosta E eu acho que eu não vou gravar mais O Free Fire, né, véi Talvez, né Deixa eu só matar esse porco Que ele tá dando baile, véi Lembrando que essa É que a versão bem atualizada, tá ligado Aí vai ser um pouquinho mais legal, né, véi Jogar com coisa mais atualizada Eu vou tá ensinando vocês a fazer casa Vocês vão tá Quem não sabe jogar Vai tá aprendendo aqui, eu acho, né Aprender algumas coisas comigo E eu aprendendo com vocês Vocês podem deixar nos comentários aí Alguma coisa que eu não sei sobre o Minecraft Alguma coisa Alguma ajuda, tá ligado Porque ninguém sabe tudo, véi Tem coisas que só você sabe Então vocês podem tá me ajudando também Só que abra essas árvores aqui, véi Porque Eu tô querendo fazer uma casa, véi, agora Porque tô um tempão nesse mapa Eu nunca fiz uma casa, véi Que isso Tem que ter casa, véi Bom, acho que vou fazer um forte aqui, tá ligado Vou rodear esse bagulho aqui Tudinho de construção Você já percebeu que eu já comecei a subir Umas paradinhas aqui, véi, ó Tá ligado Ficar tipo impenetrável pra monstro, tá ligado Deixa eu só completar aqui as paradas Pra ficar alto Os monstros não sobem aqui pela água, não Tá ligado Então, rapaz A coisa é porque o Free Fire atualizou Tá uma bosta E acho que eu não vou gravar meu Free Fire Então é isso aí, véi Vou repetir tanto não Porque senão vai ficar muito chato A minha A minha gameplay Deixa eu quebrar aqui, véi Essa florzinha aqui, tá ligado Planta na frente da minha casa Que isso, véi Negócio estranho Nossa, tá ventando muito aqui em casa, hein Não, não em casa não Tá ventando lá fora, né Mas tá Tá passando aqui por acaso Fazendo uns barulhos cabulosos Mas então, rapaz Eu espero que vocês entendam aí A circunstância do bagulho aí Eu acho que alguém Alguns de vocês devem entender aí, né, véi Mas enfim Eu achei na obrigação De vir aqui explicar pra vocês Porque Tão ligado que O negócio aqui, véi Tem que ser explicado, mano Tem que ser explicado Tô fazendo vídeo pra vocês Então eu devo explicações Então é melhor chegar aqui e falar E minha voz falhou aqui também Enfim E também dá um vídeo legal, né, véi Explicando essa parada Nunca coisa que eu gostei no Free Fire, véi Porque tava rodando bem leve, tá ligado Não sei Tava rodando liso, mano Tava rodando bem liso Só que no entanto Tava bugadaço, véi Tá totalmente É... Com esse de chatão, véi O Free Fire tá chatão, mano Pelo menos pra mim, né, véi Pra mim Pra mim eu tô achando que tá chatão Pode ter alguém que goste aí, não sei E eu vou fazer os vídeos render agora Com Minecraft, véi Tem meu cavalo aqui amarrado Fiz a cobertura aqui pra ele, tá ligado Poderia fazer um negócio aqui mais legal, né, véi Poderia Eu vou até fazer, mano Tô assinado pra fazer Eu vou fazer um negocinho aqui, né Uma construção bem rapidão, né Só que meu cavalo ficar mais sossegado Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Bom, mas então, Clã, voltando ao assunto, né, porque acabei aqui, velho, voltando ao assunto Então é isso, eu não gostei, velho, não gostei, tá ligado? Ficou ruim pra mim, tá ligado? Pelo menos pra mim ficou ruim Eu decidi que eu vou gravar outras coisas aí também, porque tá dando muita raiva, velho Tá muito chatão, velho, sério mesmo Deixa eu botar meu cavalo aqui porque ele ficou lagado quando eu... Cadê o cavalo, velho? O negócio quebrou? Ué, olha lá, acorda aqui, velho O bagulho quebrou, velho Vem pra cá Será que você se enganchou, velho, que eu tava puxando? Mas eu puxei rápido demais, né, velho? Faz sentido, faz sentido Vem cá, vem, dessa vez você não vai bugar, não Fica lá Fica aí, viu? Não sai daí, não Pega essa maçã aqui, quero fazer maçã dourada, velho Quem não sabe maçã dourada é uma maçã dourada com ouro, tá ligado? Faz sentido, dourada, né? Dourada, dourou Tá vendo? Ouro, tá vendo? Ouro Oourada, tá ligado? Dourada, é isso aí Tô dando explicação aqui, nada a ver, velho Mas o jogo tá legal, velho Minecraft tá muito da hora, velho Então acho que... Eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem, deixa o like, velho Mas se preocupe não Que eu não vou ficar só no Minecraft, não, beleza? Vou tá gravando alguns tipos de jogos É, talvez saia umas gameplay de Free Fire Mesmo na zoação Mas não espere muito de mim, não, velho Porque eu vou parar de jogar mesmo Então eu vou voltar um lixo, beleza? Então é isso aí, rapaziada Desplicacion Dá só mais uma andadinha aqui pelo mapa Pra dar 10 minutos, pra ficar certito Que eu vou dar até uns cortes aí Aumentar aí na hora que eu tava agitando esse negócio aqui E... Ó, repara Como é que o meu cavalo fica, velho Ele fica andando bugado, velho Tá me dando uma agonia, velho Ó, fica aqui, cara Ó, fica aqui, mano Ó, fica grudado aqui Se eu sair mais uma vez, ô... Pera aí Deixa eu dar pra fazer alguma coisa aqui Pra deixar ele bem grudado, mano Ah, entendi Eu entendi Um jeito legal aqui, velho Ó Um jeito bem legal, pera aí Eu quebro tudo aqui, velho Tiro esse coisa daqui Aí o negócio vem pra cá Aí eu vou, pego o... Não, pera aí Boto aqui, pá Vou lá buscar o cavalo Que esse miserável tá... Tá saindo Trago ele pra cá E coloco ele aqui, velho Ele gosta de ficar bem esticadão Então acho que ele vai caber ali dentro Tá ligado? Olha aí, ó Até onde ele vai Não, tá muito longe Vai, pega no chão, velho Mas do Minecraft tem que ter os botões que ficam pequenininhos, velho Agora vai dar certo Pronto, agora dá certo, velho Vou tá só aqui pra minha casinha e finalizo o vídeo, beleza? Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Me apoie aí, por favor Se puderem Deixa aquele likezão, tá ligado? Pra ajudar E compartilha também na rede social Valeu, é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo, clã But that's alright Hush Tchau 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 Tchau